Agora, gente, eu acabei de chegar da rua que eu fui ali com o meu esposo comprar a cesta básica. Eu vou mostrar pra vocês quanto que eu paguei. Eu paguei aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Eu paguei R$280. Ai, não dá pra ver direito. O preço é esse aqui, gente. R$280. No cartão é R$285 e vem isso tudo aqui. Tem mais caro, mas eu compro dessa daqui. Aí vem aqui o kit. Aí eu vou mostrar pra vocês o que que vem. E eu compro a cesta básica porque a gente mora em morro, né? Aqui em comunidade. E pra ir no mercado sai mais caro pra gente porque a gente tem que ir longe, comprar. E a gente não tem carro. Aí o que acontece? A gente pega e paga o frete. Aí o frete, às vezes, o pessoal cobra uns R$50 pra trazer dali aqui, né? E eles não sobem em comunidade. E os que sobem aqui em cima cobra bem mais caro. Então, no momento, pra gente, vale mais a pena comprar a cesta básica. Porque já é aqui mesmo, entendeu? Já vem tudo arrumadinho. E eu vou mostrar tudo que vem e vocês falam aí se vale a pena ou não. Porque aqui em casa pra três pessoas vale muito a pena. E vou mostrar pra vocês o que que vem na cesta básica. Pera aí. Agora eu vou abrir essa. Primeiro eu vou abrir essa daqui, gente. Que é a pequena. Que vem duas cestas. E eu vou abrir a pequena que vem só os produtos de limpeza. E nela eu tirei um sabonete só agora. Aí vem... Dois papel higiênico. Que... Mas mesmo assim, eu gosto de comprar aquele pacote grande de papel higiênico. Mas mesmo assim, vem esses dois na cesta. Cada um vem quatro. Vem essa palha aqui, né? Bombril. Um detergente. Vem... Um sabão em pó. Omo. Esse sabão em pó é muito bom, gente. Eu gosto de usar ele. Vem três sabonetes. Sendo que eu acabei de tirar um. Vem uma pasta dessa daqui de lava-louça. Da grande. Uma pasta de dente. E um desfetante do grande. De dois litros. E vem um amaciante também, ó. Não conheço essa marca não, gente. Mas eu uso assim mesmo. Essa foi as coisinhas que vieram na... Na cesta de... De limpeza. Agora eu vou abrir a outra pra vocês verem. Ó. Na cesta grande veio... Um macarrão. Assim. Veio... Veio... Um flocão. Um sal. Veio... Dois miojos. Veio um macarrão parafuso. Veio esse aqui. Veio um pote de café. Esse pote de café aqui é muito bom, gente. Ele não é ruim, não. Um pote de café de... 500 gramas. Gente, vocês vão vendo aí e ver se vale a pena comprar a cesta básica. Porque aqui eu acho que vale a pena. Porque aqui em casa tem três pessoas. E as coisas é o suficiente. Às vezes vira um mês e ainda tem coisas aqui, entendeu? A única coisa que eu deixo para comprar na semana é as verduras. E o legume. Aí veio uma farinha. Veio uma lata de milho. Uma sardinha em lata. Uma goiabada. Um extrato de tomate, né? Um molho de tomate. Veio um biscoito de água e sal. Creme crack. Uma farinha de trigo. E as marcas das coisas é marca boa, gente. Não é ruim, não. Veio quatro feijão. Vieram três óleos. Assim, três óleos. E aqui em casa, como a gente tem a Ifray, a gente economiza muito óleo aqui. A gente quase não faz fritura. É mais para fazer arroz. Se a gente não faz, é no micro-ondas. E fritar alguma coisa. Que é bem raro a gente comer fritura aqui também. Aí veio dois quilos desses aqui, né? Dez quilos. Cada um tem cinco quilos de arroz branco. Aí você escolhe lá se é branco ou amarelo. Eu gosto de arroz branco, gente. E aí vieram dois arroz branco. Dois arroz de cinco quilos. E uma mala de açúcar com dez açúcar, eu acho. Dez açúcar. Assim, união. Assim, a mala fechada, gente. Eu vou gravar deitado para vocês verem tudo que vem direitinho. Então, gente. Foi isso que eu comprei. Mostrei para vocês um em um. E agora eu estou mostrando a compra toda. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E deixa aí nos comentários se vale a pena. Na cidade de vocês. Comprar cesta básica. Ou se vale a pena vocês comprar diretamente no mercado. E aqui é a compra do mês para três pessoas. Então, gente. Acabei de chegar da academia agora, né? Aí passei ali. Fui comprar essa garrafinha. Antes de ir no Hortifruti. Olha que lindeza. Eu paguei vinte reais. E veio esse trio de garrafas. Veio essa daqui grandona. Aí veio essa daqui média. Né? Bem bonitinha, gente. Aqui tem um negocinho para levantar, ó. Tá vendo? Esse aqui é esse caso você quiser pendurar. Ou não quiser levar assim na mão. Tá vendo? Ou até mesmo segurar aqui mesmo na mão, né? E essa bem pequenininha. E olha o que veio também para botar na garrafa. Veio esses adesivoszinhos para botar na garrafa. E veio essas florzinhas. Tem um moranguinho aqui. Se quiser colar na grandona. Adorei. Aí eu estou nesse processo de emagrecimento. Aí eu comprei uma garrafa grande para mim estar bebendo bastante água. Aí, gente. Passei lá no Hortifruti. Comprei esses dois. Essas duas cartelas de ovo, né? Porque eu fui lá só para comprar alguns legumes. Porque os legumes e a verdura eu compro assim por semana. Eu não compro por mês todo. Eu gosto delas bem fresquinhas. Porque se não aqui em casa só é três pessoas. Aí estraga muito rápido. Ovo a gente usa bastante aqui. Para fazer bolo. Para tomar café de manhã. Ovo não quer demais. Mas eu comprei dois. Porque aqui em casa também já tem um pouquinho de ovo. Comprei também esse pratinho aqui de cenoura. Ele custou R$2,98. Porque aqui em casa também já tinha cenoura. Eu comprei só para repor também. Comprei... Essa metade de repolho foi R$1,94. Está vendo? E repolho aqui em casa. Eu sei que se é assim, gente. Se não estraga aqui na geladeira. Comprei também esse alface americano. Que aqui em casa a gente gosta muito. Mais do que o outro, né? Eu como bastante esse aqui. E ele foi R$3,98. Comprei esse saquinho assim, ó. De batata. Essas batatinhas pequenininhas. Ele custou R$6,00 esse saquinho aqui, gente. Nem tudo eu vou saber o preço. Mas assim, o que eu lembrar eu falo para vocês. Comprei duas beterrabas, gente. Eu amo beterraba. Se deixar aqui em casa eu como beterraba todo dia. Porque aí, conforme aqui em casa já tem um montão daquelas pequenininhas. Eu comprei mais duas, gente. Para não... Sempre é bom ter beterraba em casa. Comprei também esse saquinho de cebola roxa. Foi R$7,00. É pequena também, gente. Mas é muito bom para fazer salada. Aí eu uso ela porque ela é... Arde menos, né, gente? Ela é mais adocicada. Eu gosto muito também. Já paguei R$7,00 nesse saquinho. Já está até rasgado aqui. Ah, não. Está fechado. Comprei também duas batatinhas doces. Aqui em casa, gente. Batata doce, chuchu. Se deixar meu esposo e minha filha, eles não comem. Só come se eu fazer alguma coisa assim, um prato bem gostosinho. Eles vão lá e comem. Mas eles não chegam muito não. O negócio deles é batata e cenoura. Mas eu sempre estou comprando um pouquinho de cada. Para sempre estar botando na comida, né, gente? Tem que comer todos os legumes. Apesar que a minha filha não tem um problema. Qualquer coisa que eu boto para ela, ela gosta. Aí eu peguei duas batatas doces que eu gosto também. Aí peguei, gente, um pepino só também. Que é para botar na salada. Peguei um pepino. Peguei um pepino grande. Peguei também duas abobrinhas. Para fazer ensopado, alguma coisinha. Peguei dois tomates, gente. Eu queria ter trago mais, mas aquilo do tomate estava muito caro. Aí eu comprei só dois tomatezinhos. Comprei também um chuchu. Porque chuchu, como eu falei com vocês, só eu que como aqui em casa. Comprei um chuchuzinho grande, né? E o que não pode faltar, gente. Couve mineira. Comprei uma. Era para me ter trago duas. Ela estava R$1,98, eu acho. R$1,50. Não lembro muito bem. Aí eu trouxe só uma também. Mas era para me ter trago mais. Porque couve aqui em casa também nunca é demais. Aí, gente, eu também comprei isso aqui. Eu comprei esse sazãozinho de frango, né? Eu ia trazer peito de frango, mas aí eu lembrei que amanhã eu vou lá no assai. Aí eu vou comprar carne também para o mês, né? E eu fui e comprei um frango a passarinho para fazer hoje, para a janta. Aí eu comprei isso aqui para temperar. E esse daqui foi o frango a passarinho. Ele está assim por causa do legume, porque ele estava na bolsa, junto com a bolsa de legume. Ele está soltando o negócio da cebola. Mas comprei esse saco aqui. Estava R$9,50, R$9,80, alguma coisa assim também. Um quilo de frango a passarinho que eu vou fazer hoje para a janta. Porque só tem... Eu acho que é moela e... Eu acho que é músculo que tem ali no congelador. E amanhã eu vou estar indo comprar mais. Eu queria fazer frango para hoje à noite. E foi isso, gente. As coisas que eu comprei de verdura, né? E amanhã quando eu for no açaí comprar as carnes, eu mostro para vocês. Então, gente. Hoje eu vim aqui no açaí, estou aqui com o meu esposo. A gente veio comprar as carnes, né? Porque eu já comprei os legumes. Aí comprei a cesta que eu mostrei para vocês aí. E hoje a gente veio comprar algumas carnes. Sendo que a gente não vai poder levar muito. Porque o congelador lá em casa é bem pequeno. Aí eu vou levar o necessário. Essa aqui dá para a gente. E como eu falei para vocês, lá ainda tem carne e moela no congelador. Aí eu vou mostrar para vocês as coisas que eu estou comprando aqui agora. Aí minha esposa já está aqui pegando as carnes moídas. Está quanto essa daí? Sei se eu vou levar uma caixa, né? Uma caixa. Você acha melhor levar uma caixa? Não, então leva só duas. Leva duas. Porque eu não passo muita carne moída. Acho que está dez a caixa. Dez? Dez? E aqui, gente. Eu já peguei uma caixa de carne de hambúrguer que a gente gosta. Para o final de semana fazermos hambúrguer. Peguei carré. Esse peixinho aqui de... Carrega de onze reais. Peguei coxa sobre coxa. E linguiça. E uma costelinha. Aí eu acho que vou pegar um franga passarinho. Que eu gosto também. Aí ele vai pegar uma pecinha de carne. E é isso. Vou ver o que eu pego mais aqui. Então, gente. Foi isso que eu peguei. No meio das carnes eu vim aqui e peguei um enxago antibocal também. Pegamos duas peças de carne. Peguei esse carré que eu já tinha mostrado. Franga passarinho. Carne moída e dois biscoitos para a gente comer agora. E eu acho que é o suficiente, né? Para a gente passar o mês. Então, isso aí é só para hoje, gente. Só para hoje. Isso aqui dá para a gente passar o mês, gente. Para três pessoas. E é isso. Vou passar ele no caixa e ver quanto que vai dar. Gente, acabei de sair do mercado agora. Está aqui a notinha. A minha compra de carne do mês deu... Aqui o valor. R$ 187,59. Aí eu vou ver se eu consigo somar para vocês no final do vídeo quanto que deu a minha compra do mês. Isso, gente. É porque eu estou comprando só o necessário. Entendeu? Eu não estou fazendo compra comprando leite, creme de leite. Essas coisas que a gente precisa, né, gente? E só isso eu vou estar somando aí para vocês quanto que deu a nossa compra do mês para três pessoas. E foi isso, gente. O valor total da nossa compra toda foi de R$ 558,77. E um beijo e até o próximo vídeo.